Nós vivemos sob a era das mudanças climáticas e, portanto, é absolutamente importante elegermos parlamentares, municipais, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas em todo o Brasil, comprometidos com a mitigação da mudança climática. E as cidades são importantes para isso, dentre outras coisas, porque é onde está a maioria do povo brasileiro. Nós temos uma população majoritariamente urbana. Um segundo ponto que me parece muito importante é que há uma pressão desmedida dos setores econômicos pela flexibilização do licenciamento ambiental, porque há a tentativa de passar boiada não só no Congresso Nacional, mas também nos parlamentos locais. Então é muito importante termos parlamentares comprometidos com a proteção ambiental, desde o licenciamento, a fiscalização, a gestão ambiental, a ampliação de unidades de conservação e o zoneamento ambiental necessário às nossas cidades. Uma cidade boa para o seu povo, socialmente justa, ela é boa para o meio ambiente, não há contradição. Nós sabemos que há uma injustiça ambiental notadamente na cidade, porque a maioria do povo mais pobre, há o racismo ambiental, as populações negras, periferizadas, palperizadas por essa lógica de produção de desigualdade, as coloca, obviamente, em situações de risco, nas encostas, nos morros, vão ser as primeiras vítimas das mudanças climáticas.